Agricultores e vendedeiras de hortaliças e legumes em São Nicolau estão descontentos com o serviço prestado pela empresa de transporte marítimo Cabo Verde Interilhas e denunciam aquilo que consideram ser humilhação para com os são-nicolauenses. É que o navio crioula que partiu esta quarta-feira de São Nicolau para a Ilha do Sal não aceitou transportar as mercadorias, alegando que não tinha viaturas disponíveis para carregar os produtos. As vendedeiras de hortaliças e os agricultores do Vale de Fanjã dizem-se indignados com a C20 Arilhas que constantemente têm deixado os seus produtos em terra, alegando falta de espaço para transportar as mercadorias. O que é que ele está fazendo para o Sal não Nicolau? O que é que ele tem que fazer na Sal não Nicolau? Ele tem que receber diretamente uma ilha de Sal não Nicolau e uma ilha que a gente trabalha sempre, que a gente vai fazer produtos para a nossa ilha vizinha, Sá e São Vicente. Então, portanto, esse que tem que trabalhar direito, isso tem que saber qual é a maneira e qual é a maneira e qual é a responsabilidade do meu povo, isso é tudo mal. Aquele que o problema deve ter ele. O dinheiro tinha o seu cargo para enviar a bolsa? Hoje eu não tinha mandioca, eu não tinha tomado trote, eu não tinha tudo, aquelas coisas arranjadas, nem um deles que eu percebi para mim. A última para três horas falamos para o barco que está livre a carga, para o que eu tinha onde livre a carga e me é recebido que está também cheio de São Vicente para passar-lhe, não entendo que isso está bem. São Vicente, eu estou em praia de São Vicente, eu não tenho um dinheiro para ter uma carga para ele ver. Se o problema está fazendo o embarque, uma passagem, tudo era hoje. Onde isso, quando a gente assiste o truco para lá, hoje eu não deixo-me, isso é para o marido que só um dinheiro não sei o que eles têm. Para apoiar o dinheiro em ti, isso é que está para ter mais carga. Os nossos entrevistados afirmam que a empresa tem-lhes causado vários prejuízos porque pagam para enviar os seus produtos e não chegam em boas condições ao destino. Não põe prejuízo três vezes a fio, nem em tirilhas, isso que pagou o nosso prejuízo e mesmo que ele passa a pôr-me, passa a pagar o meu prejuízo, porque me entenda, me entenda, gente se paga também, isso tem que pagar o nosso prejuízo, isso deve segurar a gente carga para qualquer coisa, passa a pagar, isso que até segura a carga, mas é macaco, isso 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 pode segurar a gente carga, mas é que a paga. Não é que três viagens, tudo prejuízo, isso é que está pagando o nosso prejuízo e não cria o nosso prejuízo para não poder pagar o nosso cliente, porque me entenda compra comida também, não estou comprando a gente para a barra vender lá também, então é que eu podia fazer a gente assim. Pedem a quem de direito para resolver este problema que está a afetar toda a classe. O governo tem que tomar previdência nisso, porque nós, não muda, a mim, eu tenho 32 anos de negócio, que ele tem a vida, que ele tem a vida, nunca poder ficar assim e prejuízo, eu conheço, tem que resolver esse problema. Para o governo se pia, ou mesmo, quer companhia, você vê em Terilha que está a servir para trabalhar. Você trabalha, tem um trabalho que é povo de São Nicolau, está descontente que trabalha, você vê em Terilha que está a fazer. Agricultores e vendedeiras de São Nicolau manifestam descontentamento com a qualidade do serviço prestado pela empresa Cabo Verde em Terilhas.